Fala família, tudo bom? Como eu sempre digo aqui no canal, os meus parceiros, os meus patrocinadores são tão loucos quanto eu. E eu fico muito feliz de hoje ter patrocinadores aqui no canal que compram as minhas loucuras e avançam junto comigo. Eles crescem junto comigo e eu cresço junto com eles. E eu fico muito feliz de anunciar aqui pra vocês, é isso que vocês estão lendo aí no título do vídeo, eu vou dar um capacete de graça, tá? E além disso existem outros benefícios e vocês vão acompanhar agora aqui no canal. Bom, primeiro eu tenho que fazer o jabazão pra prender a atenção de vocês e deixar alguns irritados. Então deixa eu fazer aqui meu jabazão. Eu tenho um site de rifas, eu tô rifando algumas motos e sempre tô rifando algumas motos com valores bem acessíveis, tá? Bem barato. Atualmente a moto com a cota mais cara custa R$40, tá? Então vamos lá. Linde 125, uma scooter extremamente econômica, vale a pena pra quem tem uma moto grande e quer usar a Linde, por exemplo, uma scooter de 125 cilindrados pra ir se deslocar pro trabalho. Eu mesmo faço isso, mas não com a de 125, mas eu vejo a praticidade de uma moto automática, né, com câmbio CVT e todas as vantagens, 38 km por litro em média. E R$20 a cota, falta muito pouco pra alcançar a meta, pra que essa moto já seja rifada, tá? Pra quem quer saber o que é a meta, vai lá no site, dá uma olhadinha, vê as regras, clica lá na moto, ou na moto que você tem interesse, você vai ler as regras e vai entender como é que é o sistema de metas do meu site, tá? Das minhas rifas. Honda CB4001981, uma relíquia, tá? R$40 a cota. Apache RTR200, R$40 a cota também, essa zero quilômetro, tá? E uma Mirage 250 do meu querido Chandler, do canal Bora Rodar, uma moto de 250 cilindradas, custom, linda, uma Cruiser, né, de 250 cilindradas, lindíssima, seca a suvaco, plataforma, embreagem hidráulica, a única no Brasil com embreagem hidráulica, a moto completa, também R$40 a... R$20 a cota, desculpa, R$20 a cota. E um kit Motovlog, capacete, luva, jaqueta, a jaqueta vai feminina ou masculina, vai no tamanho do vencedor ou da vencedora, câmera SJ com S7000, com microfone, beleza? R$10, tá bom? Então acessa lá o meu site, chicosepulveda.com.br, participe das rifas, o site é todo automatizado, pagamento por boleto, cartão de crédito, débito eletrônico, tudo via PagSeguro. Quem não quiser mais participar, basta me mandar um e-mail solicitando a restituição de 100% do valor investido. Eu restituo em questão de minutos, tá certo? E claro que tem que fazer essa solicitação antes do dia do sorteio. Tá bom? Então vamos lá? Eu estava pensando numa forma de presentear os meus inscritos e eu tinha que associar tanto esse presente, mas também associar com os meus patrocinadores, fazer alguma coisa que também eles se envolvam para que isso tudo ocorra de forma que haja uma sinergia entre todos ou parte dos meus patrocinadores. Então eu sempre estou pensando, estou sempre pensando nas loucuras e quando eu proponho para eles, eles param e não demoram muito para aceitar. A gente demora um pouco para poder formatar essa campanha ou essas campanhas e durante esse resto de ano aí, esses seis meses, virão muitas campanhas ainda junto com os meus patrocinadores. E aí eu propus para cada um deles que estão envolvidos, e aí eu vou citar que é a BNP, corretora de seguros e consórcios, e beijo para o Renan e para o Jonas, são dois loucos que compram as minhas ideias, a Karine, minha querida Karine, beijo Kari, da KM Motoshop, ela é muito, olha, esta mocinha, ela é um trator de vendas, a KM é um trator de vendas, porque ela não tem medo de trabalhar, ela não tem medo de ousar, eu fico muito feliz da Karine, da KM, eu falo Karine porque, galera, Karine, ela é a KM Motoshop, então eu quero muito associar a Karine com a marca, porque quem entra em contato com ela, acho que não consegue deixar de comprar, porque ela é uma vendedora nata, ela consegue negociar, ela consegue fazer preço, por isso que eu digo, por mais que você veja um valor, entre em contato, manda o WhatsApp, às vezes demora para responder, um pouquinho, porque há uma demanda, mas a Karine, ela responde e ela faz negócio, entrega para todo o Brasil, acessório, capacete, luva, jaqueta, gente, tem muita coisa lá, é a boutique do motociclista, além de várias coisas que a KM está conseguindo fornecer, capacete de teste, luva, gente, é muita coisa que eu ainda não consegui dar vazão, mas em breve vocês vão ver tudo que a KM conseguiu fornecer para que eu possa testar e mostrar para vocês a qualidade dos produtos, testando mesmo, tá? É muito legal ter um parceiro assim. Além da Guimarães Motos, tá? Guimarães Motos foi o meu primeiro parceiro, o meu primeiro parceiro, e um dia eu vou fazer um vídeo contando como é que foi a minha história lá, com a Guimarães, né? Eu cheguei lá de uma forma bem inusitada, e o Jura me abraçou, confiou, o canal não tinha, acho que não tinha nem 100 inscritos, sei lá, o canal era muito pequeno, e eu fui lá na cara e na coragem, comecei com o Jura, ele abriu as portas, escancarou as portas para mim, forneceu motocicleta, cedeu motocicleta, os meus primeiros testes, as motocicletas eram cedidas pela Guimarães Motos, então eu tenho um sentimento de gratidão, tá? É um sentimento de gratidão tremendo que eu tenho pela Cíntia, que é a sócia do Jura, e o Jura, são pai e filha, o Jura é pai da Cíntia, e eu tenho um sentimento de gratidão enorme pela família Guimarães, e aqui eu estou conseguindo fazer uma sinergia entre os meus patrocinadores, conseguir trazer uma coisa muito legal para vocês, vamos lá. A partir de hoje, dia 5 de agosto, até o dia 5 de setembro, ou seja, 30 dias, quem comprar uma moto, lá na Guimarães Motos, qualquer moto, pode ser moto de alta cilindrada, baixa cilindrada, pode ser seminova, qualquer motocicleta, um inscrito, tem que ser inscrito, tá galera? Não adianta chegar lá, e dizer, ah, tá bom, vou me inscrever no canal dele, eu tenho como saber quem se inscreveu recentemente, não vai valer para essa galera, tá? Quem já é meu inscrito, tá? A partir de hoje, quem já é lá de trás, porque eu tenho como saber quem foi, não rola essa tretinha comigo não, de chegar aí, ah, tá bom, cheguei aqui agora, vou me inscrever, eu tenho como olhar lá quem é recém-inscrito. Quem já é meu inscrito, e vai comprar moto lá na Guimarães, tá? Quer comprar uma moto lá na Guimarães, já é inscrito, entre em contato primeiro comigo, através desse contato aqui, as regrinhas estão aqui embaixo, tá? Vai me mandar um e-mail, para o falecom.arroba chicosepulveda.com.br, com o seu nome completo e telefone, além de me mandar um WhatsApp, tá bom? Informando que tem interesse de comprar uma moto, para participar dessa promoção, e me manda também o nome e o contato pelo WhatsApp. Eu vou pegar esse WhatsApp, vou mandar para o pessoal da Guimarães, e os vendedores, né, vão ligar, vão entrar em contato com você, e aí você vai fechar negócio, tá? Eu não vou garantir nenhum tipo de desconto na motocicleta, porque eu já vou dar para você, você que vai comprar uma motocicleta lá, você vai ganhar, ganhar um capacete no valor de 400 reais, o capacete da Axis. Eu estou lhe dando um capacete da Axis. Então, quem comprar uma motocicleta lá na Guimarães Motos, vai ganhar um capacete da Axis. Eu estou dando um capacete no valor de 400 reais. Vai lá na KM, e vai sacar esse capacete lá, tá? Claro que depois da nota fiscal lançada, comprovado que você comprou a moto, fechou o negócio, não adianta a sua proposta, tem que fechar negócio. Fechou, comprou a moto, levou o capacete. Não tem sorteio, não tem nada disso. Comprou a moto, qualquer moto, semi nova, zero, pode ser de baixa, alta, cilindrada, não importa. Comprou, levou. Mas são os 10 primeiros, os 10 primeiros, certo? Os 10 primeiros inscritos, tem que ser meu inscrito, não adianta chegar lá na loja, ah não, se inscreve aí que você consegue, não adianta, eu tenho como ver, a partir do dia 5, quem se inscreveu, não vai levar nada. Então, só quem já é meu inscrito, quem já é meu inscrito, e vai comprar a moto lá, entra em contato primeiro comigo, me manda o seu nome, me manda o telefone, eu vou mandar lá pro pessoal da Guimarães, eles vão entrar em contato contigo, tem que ser esse caminho, primeiro pra mim, eu mando pra eles, e eles vão entrar em contato com você. E aí os vendedores vão entrar em contato, vão fechar negócio, vocês vão lá, fechou, você vai lá, depois da nota fiscal lançada, tudo bonitinho, vai lá na KM Motoshop, pega o teu capacete, escolhe lá o grafismo massa, do capacete da Axis, e eu já fiz aqui um review, acho que é pro lado de cá, eu já fiz um review do capacete Axis, de excelência, um capacete de acesso, um capacete de 400 reais, mas com qualidade de capacete mediano, eu falo mediano assim, acima de 600 reais, então vale muito a pena, e o grande legal do capacete Axis, é que é da linha MT, além dos grafismos lindos, então é um capacete aí de 400 reais, que você vai estar levando, não adianta chegar lá, pô me dá mais um descontinho aí, não adianta, você está levando um capacete de 400 reais, mas você quer saber a loucura maior, quer saber mais loucura, o cara é doido, o cara está dando um capacete de 400 reais, tá, o que mais ele tem pra me oferecer? Pois é, eu falei com a Karine, da KM, e eu disse, cara, bom, eu vou dar um capacete, e aí o que você pode dar? faz uma loucura aí, ela disse, olha, eu dou até 20% numa jaqueta, então lembrando, até 20%, eu não estou dizendo, olha, ela vai dar 20%, porque depende da marca, e do modelo da jaqueta, mas até 20% ela dá numa jaqueta, tá, jaqueta galera, e aí se vai apertar um pouquinho mais lá, o pessoal da KM, eles dão mais desconto, viu, se você comprar mais coisa lá, eles dão mais desconto, e aí só dizer que é meu inscrito, claro, você vai levar o capacete, chega lá, vai ter seu nome lá, bonitinho, esperando lá o capacete, você vai fechar também, até 20% de desconto numa jaqueta, beleza? Mas eu tenho certeza que você consegue até mais, aí se você levar mais coisa, porque Karine, ela é boa de negócio mesmo, ela sabe negociar, ela sabe fechar um bom negócio, e eu fico muito feliz por isso, porque ela não tem medo de trabalhar, ela entrega para todo o Brasil, quando a gente fechou a parceria, eu perguntei, Karine, você entrega para todo o Brasil, eu preciso que você faça isso, ela entrega, e ela não recusa venda, tá? Beleza, aí fechei com Guimarães, e aí eu estou dando um capacete para quem comprar moto, consegui até 20% de desconto numa jaqueta, na KM, e tem mais? Tem mais. Aí eu entrei em contato com meus parceiros da BNP, Jonas e Renan, da BNP, corretora de consórcio, corretora de seguros, e consórcios, né? Então se você quer consórcio, você também entra em contato com eles, se você quer um seguro para a sua motocicleta, entra em contato com eles. Seguinte, eu falei, velhos, eu tenho essa ideia, já tenho o ok de um parceiro, do outro, e aí? Ele, não, a gente está dentro, e aí vamos formatar? Vamos. Aí os caras loucos, 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 vamos fazer o seguinte, eu dou até 30% de desconto, no seguro dessa moto. Então, vamos lá, você vai lá na, você vai entrar em contato primeiro comigo, não vai lá antes não, na Guimarães, entra primeiro em contato comigo, me manda teu nome, teu telefone, me manda a mensagem, para o falecom, arroba chico, sepulveda.com.br, me manda um WhatsApp, tá? E aí, depois de tudo isso, eu vou entrar, eu vou pegar teus dados, vou mandar para o pessoal da Guimarães, eles vão entrar em contato contigo, tá? Tem que ser esse fluxo. Aí você vai fechar negócio, vai levar tua moto, vai na KM, pega o capacete, só que antes de ir na KM, você vai fechar o seguro, tua moto já sai segurada, tá? Já sai com o seguro lá da Guimarães. E a tua moto já vai sair com esse seguro com 30% de desconto, até 30% de desconto. Por quê? Por que eu não posso dizer, olha, 30%? Porque vai depender muito do tipo de seguro que você vai fazer, tá? Mas eles me disseram lá, o Renan e o Jonas, me disseram que até 30% de desconto. E aí eu digo, assim, eu não posso falar mais coisas que eles querem oferecer, porque senão é muita loucura. Então faz o seguinte, até 30% de desconto que vocês vão levar no seguro dessa moto que você comprava na Guimarães, que você vai ganhar um capacete e que você vai levar ainda até 20% de desconto de jaqueta lá na KM. Então liga pro Renan e pro Jonas, tá aqui, tá? E aí eu tenho certeza que vai dar mais jogo ainda, mais do que 30%, assim, eles conseguem até 30%, mas dá mais jogo. Bate um papo com esses caras, porque eu fico impressionado como todos os meus parceiros têm jogo pra negócio, têm jogo pra fechar negócio, eles não perdem cliente. E aí o Jonas, quer saber mais loucura que o Jonas e o Renan me propuseram? Eles disseram que esses 30% que eles dão, eles vão continuar dando todas as vezes que você vai renovar o seguro com eles. Ou seja, você vai comprar uma moto, isso eu tô falando só pro meu inscrito que vai comprar a moto na Guimarães. Então todo ano que você renovar o seguro com eles, eles vão dar aqueles até 30% de desconto. É doideira, né? É muita loucura. Então, galera, a promoção é grande, tá? É muita coisa. Eu vou tentar, vou fechar aqui o vídeo pra repetir tudo que vocês vão ganhar quando vocês comprarem a motocicleta lá na Guimarães. Agora, isso é limitado a 30 dias, do dia 5 de agosto ao dia 5 de setembro, tá? Depois disso, não tem mais promoção, tá? E isso é limitado também para os 10 primeiros inscritos que entrarem em contato comigo e fecharem negócio, tá? Os 10 primeiros inscritos. Então não adianta você esperar até o final do mês, tem que correr, cara, porque são 10 cotas, tá? São 10 cotas pra vender. São 10 motos, né? 10 vendas que eu tô aqui liberando pra ganhar capacete, pra ganhar até 20% de desconto em jaqueta na KM e pra ganhar até 30% de desconto no seguro contratado com a BNP. Beleza? Se a gente fizer as contas, eu fiz umas contas por alto aí com os meus parceiros. Isso dá mais de 800 reais de desconto. Mais de 800 reais de desconto. Se a gente calcular aí uma base, uma média de valor de seguro, de desconto de jaqueta e valor do capacete, isso dá mais de 800 reais de benefício pra quem comprar essa motocicleta lá na Guimarães Motos. Então, galera, seguinte, não vamos demorar, são 30 dias de 5 de agosto a 5 de setembro e só para os 10 primeiros inscritos. Já dei a largada, eu espero que esse presente que eu tô dando pra vocês, desse presente venham mais frutos. Se você tem uma concessionária em qualquer lugar do Brasil e quer fazer uma loucura dessa comigo, se você tem uma empresa quer ser meu parceiro, quer ser doido junto com os meus loucos parceiros, entre em contato comigo, manda um e-mail pra mim, tá? Não se preocupe só em ser coisa de motocicleta, não, a gente pode fazer negócios acontecerem aqui nesse canal, tá bom? Mas a minha ideia também é espalhar isso por outras concessionárias do Brasil, tá? Não quero só fechar aqui em Salvador, mas se você em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Norte, Sul, Centro-Oeste do país, se você tem uma concessionária, tá afim de entrar em contato comigo pra gente fazer uma promoção dessa? Louca, porque eu gosto de loucura? Entre em contato comigo, tá? A gente faz negócio, tá? E se você tem uma empresa também quer fazer parte do hall de patrocinadores aqui, entre em contato também que aqui só tem louco beleza, tá bom? Então, fechado todo mundo, tem que entrar primeiro em contato comigo, manda nome, telefone, e manda um WhatsApp pra mim, meu número tá aqui, e aí depois disso eu vou mandar pro pessoal da Guimarães, o pessoal da Guimarães vai entrar em contato contigo, e aí você vai fechar negócio. E aí vamos lembrar as motos que tem lá na Guimarães? A Guimarães é uma concessionária Suzuki, Hauju, Kinko, tá? É Kinko, Hauju e Suzuki, além de multimarcas seminovas, tá? Então, lá você vai encontrar além de todas as motos Suzuki, tá? Todas as motos de alta cilindrada da Suzuki, e lembrando, promoção da SV650, hein? Tem uma SV lá que tá o preço maravilha. A moto vale muito a pena. Hauju, DK150, Hauju Chopper Road 150, Hauju Linde 125, além da Kinko Downtown, Kinko People, e Kinko, a nova Agility 200, tá? E aí você tem algumas outras motos também, de menor cilindrada, acho que tem a Next, acho que é Next, da 110, da Hauju. Então, assim, tem muita opção lá, tá? E aí eu não tô discriminando se vai comprar moto de alta cilindrada, de baixa cilindrada, comprou uma moto, é meu inscrito, é inscrito mesmo, vai lá, compra, beleza? Vai ganhar o capacete, vai ganhar 20% de desconto na jaqueta, até 20% de desconto na jaqueta, e vai levar desconto no seguro que você fizer dessa motocicleta, tá bom? É muita coisa. Além de que, se você comprar qualquer semi nova lá, lá tem MT07, tem XRE, tem Harley Davidson, tem Moto Suzuki também, semi nova, Moto Hauju semi nova, então, qualquer semi nova também tá dentro desse jogo aí, tá bom? Então, conto com todos vocês, quem quiser mesmo, abrace, corra, porque vale a pena, é um capacete no valor de 400 reais, fora esses outros benefícios aí que eu tô conseguindo, você vai sair com sua moto já segurada, e aí, toda vez que você renovar esse seguro com a BNP, você vai ter os 30, até 30% de desconto, é muita loucura, né? Então, fica aqui meu carinho a todos os meus patrocinadores, muito obrigado, obrigado por acreditar, obrigado por abraçar as minhas loucuras, obrigado Guimarães, Jura, um beijo pra você, Cíntia, um beijo, a gente fez uma reunião pra poder martelar isso, bater o martelo, e eu vejo, da parte do Jura, uma vontade incrível de me ajudar, de querer me ajudar, e também de fazer parte disso tudo, e de Cíntia também, Cíntia é minha amiga, a gente se ajuda, e é isso que eu quero, e fora os meus outros patrocinadores, Kari, o Renan, o Jonas, então, isso aí que eu gosto, dessa amizade que eu tenho com os meus patrocinadores, essa confiança mútua, tá bom? Então aí aproveita, porque 30 dias, galera, e os 10 primeiros, os 10 inscritos que comprarem serão felizados, tá? Um beijo, e corre, corre, manda essa mensagem pra mim, compra logo essa moto, demora não, porque vai acabar. Beijo, valeu! Tchau! 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 Tchau!